Em que nós vamos a um noticiário que é trazido para nós por ti. Ok, ok. Que notícias é que tu trouxeste para nós hoje? É agora, estão prontos? Eu estou. Hey, sexy ladies. Hu, hu, hu. É verdade, é verdade, é verdade, Gui. O rapper sul-coreano Sai, mundialmente conhecido pelo tema popular Gangnam Style, está de volta. Oh pá, olha ele de bigode. O nome na realidade pronuncia-se Sai, mas ele está a entrar. O novo álbum chama-se... O novo álbum chama-se 4x2. É pá, já viste? Nome bem inteligente. 4x2? Há coisa mais internacional do que isto. É mesmo uma conta, 4x2 o álbum. Tem já dois singles e participações de grandes nomes do K-pop. Essa mega febre do pop coreano. K-pop. O K-pop, já. O pessoal dos animes e dos jogos. Curto bem dessa cena. Continua com o mesmo estilo exagerado e humorístico, que são de facto a sua imagem de marca. E no entanto, e portanto, é super considerado, cada vez mais considerado, uma lenda e um grande ídolo no seu país. Por ter vingado mundialmente. Ganda pausa, sai. Acho que ainda é o vídeo com mais visualizações no YouTube. Sabes que o YouTube teve de ser reprogramado para conseguir apresentar a quantidade de algarismos que tem o número 2.8 bilhões de visualizações do pessoal que acedeu a este vídeo. Já viste, tipo, alta cena, meu, dope. Dope, mesmo dope. Para casa é dope, sim, senhora. Dope, dope. Notícia número 2. Temos outra, não é? Vamos embora. Saltamos do sai para hoje. Temos outra. Uma mulher foi obrigada a urinar num copo durante um voo da United Airlines. Já, é verdade. Ai, está a correr bem a ver a United, é? É verdade, foi tipo, foi tão cheio de críticas, cheio de acusações. Durante o voo, Nicole Harper relata ter vivido uma situação verdadeiramente humilhante, em que foi obrigada a fazê-lo para dois copinhos, de facto. Ela tinha suficiente para dois copos? Tinha, tinha suficiente para isso. E às vezes também tenho, Iagos. Para dois copos? Sim, sim, sim. É verdade, foi proibido a levantar-se do banco para usar a casa de banho, pelo facto de as luzes dos cintos estarem ainda acesas. Depois de ter explicado que sofria de bexiga hiperactiva e que tinha de ir mesmo à casa de banho, disse, ok, ou eu vou à casa de banho ou me dão um copinho. As hospedeiras fizeram nada mais, nada menos do que entregar-lhe mesmo um copinho. Ah, então foi ela que sugeriu, não é? Foi ela que sugeriu e levaram-na muito a sério. E se ela sabia que ia precisar de dois copos, porquê é que não pediu logo uma garrafa? Epá, não sei, não sei. Isso foi com ela. Um termos. As altitudes, ela estava em altas. Uma marmita. No final, não sei se o que ainda aconteceu, Gui. O que aconteceu? No final, não só foi humilhada diante de toda a tripulação, como, tipo, mesmo achincalhada, estás a ver? E há, como ainda foi obrigada a despejar o seu próprio xixi, pô, senhores, meu, isso são abusos, meu. Isso não se faz. Isso é coisa de banho que se faz no outro. Já te aconteceu alguma coisa assim, de teres de fazer xixi para um copo? Já, houve uma vez, ok, uma cena em que eu estava, tipo, em plena autostrada e veio uma vontade mesmo de o fazer. Não dava para parar em lado nenhum. Então, passei mesmo mal. Passei mal. Desculpa estar com esta curiosidade, mas agora quer saber como é que... Epá, meu irmão, a solução foi só mesmo orar para não orinar. Por acaso, diga-te uma coisa. Tu dizes tatuar essa frase. Eu acho que sim. Orar para não orinar. Yeah, oh, 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 orar para não orinar, oh, oh. Terceira notícia. Até 2020 serão lançados táxis elétricos que voam sozinhos. Epá, isso é, tipo, maravilhoso. Isso é, tipo, brutal. Mas vão ao mesmo. Yeah, vão ao mesmo. Airbus é uma das empresas que está a trabalhar com o objetivo de criar veículos voadores que solucionem o problema do trânsito em grandes metrópoles. Ok. Pá, God bless you, mesmo. Porém, desengane-se quem acha que este tipo de veículos só serão lançados num futuro distante. Vai ser mesmo já agora. Está mais perto do que se pensava. Para tal, Airbus está também a contar que até 2020 o software e o hardware necessários tenham evoluído ao ponto de permitir que estes veículos se tornem uma realidade. Já, já. Para quem quiser saber mais, quer saber mais, né, Gui? Quero, e quer saber se isto vai ter copinho lá dentro. Vou-te contar. Oh, é que se não tiver copinho vai ser golden shower para toda a gente. Apanharam esta? Apanhámos, apanharmos. Pronto, ok. Yeah, está fixe. Bom. Cheers to that. Olha, actua. Tchau, tchau. Olha, entretanto... Não devia estar a beber depois desta notícia. Entretanto, o nosso amigo Luís Maris, é verdade, o Luís Maris já cá teve várias vezes no programa, é nosso amigo no fundo. Vamos dar-nos uns minutinhos para o espetáculo dele no próximo sábado em Lisboa e nós vamos oferecer-vos a oportunidade para poderem ir ver à Borla. É isso. À Borla. Portanto, passem no nosso Facebook e participem no Passatempo. Havia gente no Twitter, antes do programa começar, a dizer que estavam à espera deste momento, amigos, vão correr ao nosso Facebook.